Aô, César, né, graça? Já ajudou também, né? Vou me dizer, andei pelo mundo sem saber amar Até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso fui rude contigo, perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer bem Minha confidência, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu rosto, a minha querência Na minha existência e na felicidade A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante pensar no depois Por isso minha paz e o teu doce abraço Tudo que eu faço só penso em nós dois Não temas, eu volto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tem juízo Tudo que eu preciso, eu encontro em ti Minha confidência, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu rosto, a minha querência Na minha existência e na felicidade É luz do meu rosto, a minha querência 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 É luz do meu rosto, a minha querência